Aí cara, essa é pra galera do bigode Depois era um vício, uma intoxicação Me corroendo as veias, me arrastando pelo chão Pois sempre tem que ficar pronta E o fogão, a luz acesa Espera o portão pra você ver Que eu tô voltando pra casa me ver Que eu tô voltando pra casa qualquer vez Às vezes é atormentar Se uma navegação pode ser Que o barco viria Também pode ser que não Já nem venha a volta ao mundo Levitando de tesão Tanto gozo e sussurros Já impressos no colchão Pois sempre tem a cama pronta E a cor do fogão Luz acesa Espera no portão pra você ver Eu tô voltando pra casa me ver Eu tô voltando pra casa me ver Que eu tô voltando pra casa me ver Eu tô voltando pra casa outra vez Eu tô voltando pra casa outra vez Eu tô voltando pra casa me ver